Olha o contagiro zerado, se encostar um pouquinho mais, entrou. Agora o que anda esse motor é muito bom, né? Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje tem um vídeo diferente que vai rolar aqui. É o seguinte, como muitos de vocês sabem, eu tenho um Jeep Gladiator aqui no Brasil. E nas últimas semanas eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para acompanhar Indianapolis 500, as 500 milhas de Indianapolis. E aí, durante a rua, eu comecei a ver tanto Wrangler e tanto Gladiator diferente que eu resolvi gravar com o celular mesmo, mostrando algumas customizações e coisas que eu estava vendo. E nesse meio tempo, uma das pessoas da equipe tinha alugado um Jeep Wrangler na versão 4Bi, que é a versão híbrida que ainda não é disponibilizada aqui no Brasil e que foi recém-lançada, vamos dizer, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de andar nesse carro. Então, esse vídeo vai ser um pouco diferente porque ele é todo fragmentado em diversas partes, mas vocês vão poder acompanhar muito da customização que a gente encontra nas ruas, vida real, e também um rolê no 4Bi. E uma outra coisa, para quem tiver curiosidade, aqui no canal tem diversos vídeos de Jeep Gladiator. Tem a minha visita no CIMA ano passado, que eu fiz um pavilhão inteiro de off-road, eu fiz um vídeo dedicado só para isso. Então, para quem curte o Fora de Estrada, o Overland, o 4x4, enfim, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Aproveitem por aí. Estamos aqui com um Wrangler, com um Steppe, com um pneu virtual. Nossa, a gente é repagado. E o Bronco aqui na frente. A tala da roda, parece uma roda de estoque, ó. Olha aí, a tradição do patinho no Jeep Wrangler, a gente acha que é mentira, mas tá aí, ó. A maçaneta de um carro. Alguém X que deixou, tem alguns ali em cima do painel, tem um outro aqui do lado, cheio de... Então, existe mesmo essa tradição do patinho por aqui. Olha a quantidade que tem nesse carro. Olha muito. Você anda no trânsito direto, vê Wrangler. E normalmente eles deixam uma maçaneta ali de presente. Olha aí, essas duas portas, verdinho militar, muito legal. Olha lá, falando em cores legais de Wrangler. Essa daqui na versão Moab. Olha que legal, laranjão. Bacana, cheio de patinho aqui em cima do parabrisa. Olha lá, provavelmente foi ganhando aí ao longo dos anos com o carro. Esse daqui ainda é antes do facelift. Aqui eles têm esse para-choque, né, que vem como opcional, que dá pra desmontar, que é o que dá pra desmontar as pontas, né. No Brasil não me pergunte o porquê, só vai o para-choque que não tem essa opção, vai, vamos dizer. E aqui parece que tem uma pré-disposição pra guincho também. Legal, né? Super bacana, olha que bacadinha. Olha o outro aqui com verde bem militar. Isso que tá escrito no capô fubá 2.0, não faço ideia o que seja. Mas olha que bonito aqui. Com a grade preto brilhante, olha que legal. E o paralama preto sem pintura. Bem legal, curtiu os detalhes. Também cheio de patinho, olha. Em cima do painel do carro. Tem tribo lateral. É diferente. Deixa o acesso mais baixo, tá vendo? Muito louco aqui, porque a quantidade de carro desse com acessório tem muito mais do que carro original. Achei algo aqui no estacionamento que eu nunca tinha visto. Um Wrangler com todos os apliques pintados. Estão vendo? O para-choque. Dá uma olhada. O paralama. Tudo. Tem um tribo que parece muito o tribo original. A roda é preto brilhante e o para-choque é meio caracterizado como um SUV tradicional. Legal, né? Curtiu o visual. Fica bonito para um carro com uma pegada mais urbana. Olha aqui o Wrangler bonito. O de verde com as rodas super bonitas. Vou mostrar esse Wrangler versão Willys aqui. Colocaram essa grade que particularmente eu não curto no visual, mas lotado de patinho do lado de dentro. Cara, não dá para acreditar como a galera curte esse carro e curte essas histórias. Sempre tem um detalhezinho assim de customização. Está aí uma versão do Wrangler que eu nunca tinha visto. Switchback. Vocês conhecem, não? Muito legal. Tem uma pessoa dentro que não deve estar entendendo nada do porquê que eu estou filmando. Mas tudo bem, vamos embora antes que ela fique ruim. Olha aí o broncão. Que chique. Esse carro está muito legal também, gente. Vamos e venhamos. Braços de suspensão em alumínio. Bem compridas. Capota aberta, sem o teto, a parte da frente. É bem grande a área que fica exposta ali na frente. Está com suporte para bike aqui. Bem legal. Os meninos alugaram um 4xE Wrangler híbrido. Não está aqui, com certeza, não é? Está, porque tem as baterias. Aqui, você olhou aqui? Não, aí não. Deixa eu te ajudar. Vamos olhar. Vou tirar essa mão aqui. Oh, cara, já chega abrindo. A gente quer tirar a capota. Está perdendo essa bag não, né? Não. Não tem uma boca. Vamos ver para trás. Não tem para trás. Cara, que estranho. Tinha que ter um estojinho aí, meu. Para a gente tirar os parafusos. Espera aí, que a gente vai continuar. Não, ele é tipo um estojinho escrito Jeep. É, então. Vamos ver se não. Já que ele vai embaixo do passageiro não tem feito isso. Não sei. Vamos ver. O que acontece? Esse carro. Porque os Jeeps, eles levantam esse aqui, né? Não. Tem um easter egg. Não passou esse daqui, levanta? Acho que não. Não sei se ele faz. Aqui não está. Aqui não está. Ai. Estranho. Aí ferrou, hein? Vamos ter que comprar um jogo de toques. Mas aí ela solta só a do seu lado aí, não é isso? É, você solta os parafusos aqui embaixo. Essas daqui não precisa. É, solta aqui os parafusos aqui embaixo, solta o chicote. Vai tirar a porta ali? Dá para tirar, né? A gente podia tirar tudo. Vocês acharam a chave? Não. Vocês acharam a chave? Não. Ó, está vendo? Bateria fica aqui, ó. Diferente do outro que tem uns porta-objetos. Porra, é um estojinho. Será que sumiram com esse estojinho, mano? Sabe o que? Ó. Comprar um jogo de torques. Sabe o que você estava olhando aqui? Eu tenho que ir para ver. Depois devolve. Aqui não tem uma... Ninguém foi... Não, mas não é aí que solta. É aqui. Ah, não é aqui? Não, não. Você solta aqui. Solta aqui e aí desencaixa. Aqui já tem marca de chave. É. Aí você apoia aqui, você abaixa o vidro. Apoia a mão aqui por dentro da porta, assim, ó. Já saca. Aqui, aí embaixo. É. Outra. Acho que sumiram com o estojinho desse carro, hein, meu? Desgraçando. Desgraçando. É. Aqui não está. Aqui não está. De forma aí, ele tem a... A porta está aqui, ó. Vocês carregaram o carro para poder mostrar ali? Ainda não. Ei, lá. Você tem a tomada na sua casa, na nossa. Mas sabe onde tem uma tomada que a gente pode testar e usar? Onde? Carrega 9 kWh. Onde? Ali atrás. O Cybertruck. Ah, aí é do Valor. Não, mas a gente precisava de, tipo, uns 20% só para dar uma... Só para curtir o... É. Eu não sei se... Vamos, a gente faz isso. Na saída ele vem tão mais forte, né? Ah, deve vir. Ah. Caramba, viu? Vamos descobrir, a gente já tira. Muito bem, meus amigos. A gente vai dar um rolê super rápido nesse carro. A ideia é passar, literalmente, umas primeiras impressões e só comparar um pouquinho com vocês. A primeira coisa que eu vejo é essa daqui, que é a versão Saara, né? Ela não tem o piloto tomático controle de distância, que tem na Rubicon. Esses botões, eles são mais altos, curioso, do que os carros de lá. Aqui tem um botão que eu não sei dizer o que é. Que é um botão relacionado ao sistema híbrido. Assim como aqui, nesse cantinho, tem esses outros botões. Pé no freio. Apareceu o ready. Significa que o carro, vamos dizer, está ligado. E aí é curioso, porque ele tem um contagiro de um lado, indicador de temperatura de água do motor. E aqui, desse lado, uma condição de quanto de acelerador, né? De potência que eu estou usando do motor elétrico e o sistema de regeneração. E é isso. E aqui no meio, ele aparece as informações, o alcance. Ele está zerado, o sistema do plugin. Então, ele vai funcionar como um híbrido tradicional. Ó, drive engatado. Olha que legal, ele tem os botões auxiliares aqui embaixo. Que é uma coisa que na configuração para o Brasil não foi. Que isso daqui para colocar farol de neblina, aquelas luzes diferentes. Então, é um negócio super legal. Ó. Acendeu aqui já. Muito bem. Vamos lá. Olha, funcionando o híbrido mesmo. Elétrico. Que legal. Cara, mas impressionante como esse carro está com um rangido. De capota. E dar uma voltinha no quarteirão com ele para a gente ir. Ó, tudo elétrico. É bom até de resposta no trânsito. Tem mais assistência elétrica que eu imaginava. Mas é interessante que fica um ruído aqui dentro. Olha como ele liga. Até agora eu saí de casa e ele não ligou o motor. Eu não estou usando o ar-condicionado. Que normalmente é uma coisa que eu acho que força o consumo elétrico, né. E estou numa situação normal. Agora de resto, aqui a cabine é até mais bonita que a do Rubicon, né. O Rubicon tem aquela faixa vermelha. Olha que coisa bonita. As vezes é até uma ideia para trocar no meu carro. No Gladiator tirar aquela vermelha e colocar esse acabamento com cor, assim. Ficou bacana. E combina com a parte de cima. Né. Está acelerando. Ah, entrou o motor elétrico. Funciona bem o Rubicon. Agora está funcionando o motor elétrico, o motor a combustão ligado. Ele tem uma regeneração. Ele está com uma regeneração bem forte. Está fazendo 21 de média. É bom, mas não é ótimo não, assim, se a gente for pensar como está funcionando. É engraçado que ele tem um primeiro momento de acelerador que dá para sentir de uma maneira bem clara a assistência elétrica. Auxiliando, olha. Ele vem freando sozinho, olha. Não estou nem freando. É. Agora ele está ligando o motor. Motor um pouco ruidoso o motor a gasolina desse carro. Dá para ouvir um cleque-cleque, assim, um barulho metálico. Parece ser, não sei se da bomba de injeção direta. Vamos ver. Agora o que anda, esse motor é muito bom, não é, meu? Para um carro original, é bem bom mesmo. Bem bom. Uma outra coisa que é interessante, que o Wrangler, ele, eu acostumei muito com o Gladiator, né? O movimento de carroceria do Wrangler é bem menor, assim, o Gladiator, você sente uma movimentação traseira nessas entradas de rua. Agora, a única indicação de velocidade mesmo é essa aqui em cima. Agora, andar com muita regeneração é uma coisa um pouco... incomoda um pouco. Não sei se dá para... Ah, é aqui. Esse botão é de regeneração máxima. Vou tirar. É, o carro fica bem mais agradável de andar. Uma outra coisa que dá para sentir nesse carro é um pneu mais confortável. Eu coloquei os pneus mais voltados para o off-road, né? Os pneus são praticamente 35 e... E é um pneu mais duro mesmo. Aqui não, aqui é bem de boa. Interessante esse lance do híbrido, mas eu vou falar, assim, que eu acho que deve fazer muito sentido se utilizar o... O plug-in, entendeu, para andar 100% elétrico. Olha, ele desligou. Ele está andando elétrico agora. Eu estou andando bem pouca carga no acelerador justamente para não entrar o elétrico. Olha, está vendo? Está funcionando tudo elétrico aqui, olha. Olha, o contagiro zerado. Se eu encostar um pouquinho mais, olha, entrou. Vamos soltar e ver se ele... Se ele desliga, se ele vai cair, olha. Ele está numa situação de... Seria o cut-off, né, do... Eu acho que só parando o carro nessa situação que eu estou agora. E ele fica meio acelerado, funcionando como um... Um gerador mesmo. É, o ruído não é muito bonito, assim, de falar do motor. Sendo bem sincero com vocês. Mas é gostoso, é interessante. Vou falar, assim, eu não sei... Se eu teria, sabe? Eu acho que eu precisaria usar mais e principalmente usar... Numa situação de... Do plug-in hybrid. Para poder... Sentir. Mas esse... Esse ruído... De certa forma, me incomoda. Interessante que ele tem um botão ali escrito e-save. Esse é um botão para... Você guardar a bateria... Naquele momento que você sabe que você está entrando numa situação de cidade. Que o anda e para é onde o carro tem o maior consumo. E aí você salva a bateria para usar nesse momento. E não gastar num... Num trecho de estrada, por exemplo. Entendeu? Mas está aí. Rolê. Carro muito agradável. Eu gosto pra caramba de Wrangler, de Gladiator. Eu acho uns carros muito legais. Muito legais mesmo. Isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido aí... Todo o rolê e tudo que eu fui encontrando aí pela rua. E eu vou compartilhando em breve com vocês. E não deixe de acompanhar a programação aqui do canal. Porque toda semana a gente tem coisa nova. Tem coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu, D, pelo empréstimo do carro. E valeu todo o pessoal da DLint por essa oportunidade. Pra quem não acompanha a DLint nas redes sociais, acompanhe porque a gente produziu muita coisa legal também. E valeu todo o pessoal da DLint. E valeu todo o pessoal. E valeu todo o pessoal da DLint. E valeu todo o pessoal.